Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar uma nova unha aqui sem mistério com a JB Fizanado. É que a gente enraba o prazo sem blá blá blá, sem nem unha, né, gente? Aqui a gente não tem tempo pra isso. Então vamos aprender pra valer. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha balancinha. Lembrando que tudo que eu usar aqui, gente, pode procurar na loja JB Fizanado que tem, tá bom? Vamos lá. Eu fiz duas coxinhas milais. As cores que eu usar não preferem, você faz a cor que você tiver aí, tá bom? Eu fiz milais, ó. Segura aqui e dá uma maçadinha pra transformar da coxinha. Vamos ver qual que tem. Ó, tem 19 gramas cada coxinha, tá? 19 gramas. Aí você pega aqui, ó, segura aqui pra fazer uma saburinha, amassa e vai ficar nesse formato. Mesma coisa coisa, ó. Segura aqui pra fazer a saburinha, amassa e fica nesse formato, ok? Aí nós vamos pegar a ferramenta e vamos fazer aqui uma marcação, tipo de uma solinha. Vou fazer também o outro. Então, essa ferramenta aqui, vou, ó, né? É isso que eu vou marcar só no meu olho, né? Aqui eu vou fazer uma marcação assim na frente. E aqui também. Pra clicar os pezinhos, tá, gente? Agora aqui eu pego dois rolinhos de massa que tem 18 gramas de cada rolinho, tá? 18 gramas de comprimento que tem 8 centímetros. E aí, ó, vou cortar aqui a pontinha pra ficar quadradinha. E vou, ó, fazer o joelho. Aliso. Ó, meu joelho. Ó, meu joelho. Aliso. Aqui eu vou fazer a pagadinha. Duas pernas, tá? Vou pegar aqui, ó. Então, agora eu pego um pedaço de aliabo em cima do isopor. Porque aqui eu vou deixar secar, tá? Até ela ficar sequinha pra poder tirar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Molho o palitinho. E vou enfiar, olha, direitinho. Com cuidado pra não deformar, ó. Tá? Mesma coisa no outro. O palitinho, retinho. A gente molha pra poder não sair, modificar a massa, né? O palitinho tá perfeito. Aí vou colocar aqui, ó. Um pezinho. O outro pezinho, tá? Vou colocar. Vou fazer aqui pegar a minha massa. Vou colocar. Vou colocar. Vou colocar. Eu tô vendo, né? Ai, meninas. Esse negócio de coronavírus. Tá me atrapalhando tanto. Porque eu não aguento mais ficar em casa. Tô ficando meio estressada. Entendeu? Quero ver gente, quero conversar Então, tá meio difícil aí pra mim o negócio Mas tem que se proteger, né? Tem que se proteger, né? Vou pegar aqui o meu lacinho Um monte de lacinho que tem na JVTZW Vou escolher um lacinho Vou escolher esse aqui Vou fazer dois pra colocar no sapatinho, tá? Aqui tem vários modelos de lacinho Cada um mais lindo que o outro São três, seis, sete, oito modelos de lacinho Show, né? Muito show Vou fazer um lacinho aqui O que eu escolhi De onze reais só Lá na loja JVTZW, vocês não sabem Se não souberem fechar a compra lá Anotem os códigos dos produtos que gostou Bota no meu zap Que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Eu faço orçamento pra vocês na hora Vocês podem pagar no depósito Ou na transferência Ou no cartão de crédito Pelo zap mesmo, gente Eu mando o link pra vocês Eu mando o link pra vocês E vocês pagam Pelo zap mesmo No cartão de crédito Podemos dividir sua compra Aí Você pode comprar vários moldes Comprar várias coisas Divide Em cinco, seis vezes Depois Bora trabalhar Pra pagar Todo mês certinho E aí Não pesa muito Porque você dividiu Vem o dia das mães Você tem que se preparar Para o dia das mães Aí Pra botar a feita Bom, meus amores Bora Bora trabalhar Botei aqui O dom e domzinho aqui Na pontinha de cada um Cadaço, né Agora eu vou botar A perninha Pra poder colocar o lacinho Tá Aí eu boto aqui Ajeito direitinho Aqui A cima Até o final Ele chegou até aqui O final E até o final Ajeito o tamanho direitinho Ficou as duas perninhas Aí eu vou passar a cola Um paquitinho E vou corar o lacinho Pode ser lacinho de pano Eu como sempre falo pra vocês Eu não gosto de usar pano No meu biscoito Só uso quando o cliente pede Eu acho que a peça fica inutilizada Rápido Ela suja E eu não gosto Deixa eu ver se eu consigo cortar Com essa estrelinha Porque o meu Meu alicate Ele é mais lindo Gente Lindo do céu Vou botar meu alicate aqui De chegar em casa Ele sabe que está arreitando Meu alicate Então aqui, olha Já fiz os pezinhos Tá vendo? Agora vamos fazer o corpito Vou pegar uma bolinha de massa Cor de pele Que ideia Ui Olha o meu balancinho 30 gramas Aí eu pego uma bolinha No meu 35 Eu vou fazer isso aqui, olha Sem mistério Porque eu já estou bem artesanato Né, gente? Olha, gente Bora curtir Compartilhar Quero que chegue aos 100 mil inscritos Dá uma ajuda aí Amiga de vocês Estou aqui todo dia Compartilhe aí Pede aos seus amigos Para se inscreverem no canal Dá uma mãozinha aí, tá? Fiz uma coxinha Fecha Então aqui, olha Redondo Tá vendo? Agora vou puxar o pescocinho Olha Tá vendo? Puxei o pescoço Vou alisar bastante E fazer um formatinho De corpo ao ombro Tá? Aqui eu corto assim Esse pescoço Ajeito Aí fica o corpinho Bonitinho, né? Ajeito é para sair Todas as imperfeições, tá? Agora eu vou fazer Uma calcinha Para ela Nesse caso O vestido Aparecer Ela vai ficar Calcinha, né? Eu, hein? Então, ó É um pedaço De massa Vou abrir Se vocês escutarem Uma conversa Aí vocês já sabem, né? Que a fábrica Vem atrás da minha casa Quanto mais eu Tanto muito O barulho Mas eles vêm Deu Aqui eu corto Ó Um pedacinho Né? E vou fazer Uma calcinha Só para Esse caso Né? Aparecer no vestido Vai estar Direitinho Corto o excesso E junto Aqui embaixo Veja que não tem mistério Vocês têm que ir trabalhando Conforme vocês É... Assim, por exemplo Não tem O jeito certo De fazer, né? É o jeito que você Faz a sua adaptação melhor Por isso que nós Somos artesãos, né? A gente não precisa de máquina Nós somos a máquina Olha que legal Tá vendo? Agora eu vou molhar Aqui o palitinho E vou, ó Ver aonde vai ficar Esse palito aqui Para me furar, ó Vou fazer a marcação Tá vendo? Um aqui e um aqui Então eu vou furar Com todo carinho Enroscando Para você não Amassar a sua peça Aí eu tiro com carinho Também Vou fazer uma rodada E vou furar aqui também Tá vendo? Aí eu vou aliso E metinho E agora eu vou colar E eu vou passar uma colinha Aqui na pernilha dela E vou, ó Vou até cortar mais um pedacinho Porque eu acho que tá grande É muito fio black que eu fiz Com cuidado Cuidado Quando eu almoçar Ajeito direitinho Tá? Você enjeitou direitinho, né? Ficou dessa forma aqui Agora eu molho o palitinho E vou enfiar aqui no pescoço Até encostar na bola Já encostou Vou cortar o excesso E agora eu vou fazer a saída Ok? Vamos lá Vou tirar ele lá E essa naquilo lá Vou abrir Vamos abrir Chegar pra cá Vamos lá Abrir a massa E quiser abrir de pano fácil Ó Tá molhando Ah, saiu uma Tapete Minha massa também Mola Porque essa massa Eu comprei pela internet E quando eu compro Pessoalmente Eu escolho as duras, né? Aí como eu não pude Escolher dessa vez Que eu comprei pela internet Então, não veio mais moda Assim, né? Tá vendo? Eu aparo certinho E agora eu vou franzir Essa faixa Eu tô trabalhando de unha grande Mas eu não gosto É porque, sabe? Bem, olha Tô com vontade A gente quer ser feminina, né? Aí quer fazer a unha bonita, né? Eu deixei essa semana Minha unha com esse pinto Minha unha cresce muito, muito rápido Vocês não têm noção Tem noção Aí quer dizer Eu não gosto de trabalhar Com a unha grande Sempre marca Sempre Aí eu vou ajeitar Que eu estou mandando De acordo com o que eu quero Eu vou ajeitar Se eu for fazer Essa boneca aqui Pra vender É que eu tô ensinando a vocês Eu ajeito uma barra E eu deixo ela Pelo menos uma meia hora Secando no ventilador Pra ela ficar Não arrear E não ficar feio Entendeu? Eu gosto de fazer por etapa Pra acertar de direitinho Pra ficar perfeito Mas como eu tô ensinando vocês Então Tem que ser na hora Né? Aí agora eu tiro aqui Tá vendo? Me falta a boneca De presto, gente Pra eu Vou mudar aqui Ela tá tão mole Que eu não preciso nem passar cola Tá vendo? E aí eu ajeito O colo Direitinho E aí eu vou avisar Ela um pouquinho Pra cima Sabe pra quê? Pra não ficar grosso Então eu vou avisar um pouquinho pra cima E a massa Ela está mole Então quando ela tá mole Eu gosto de fazer isso Pra não ficar grosso E aí eu ajeito Com a barra E se eu tivesse deixado secar Estaria mais armadinho E mais bonitinho Por isso que eu falo pra vocês Deixam secar, tá? Deixam se eu tivesse deixado Desenfefeições, né, gente? Ó Bem Desenfei Agora eu vou pegar A massa branca Vou fazer outra sainha Pra botar por cima Tá bom? Vou abrir Agora vocês vão pegar Eu fiz outra faixinha mais fina Tá branca Franzi Igual eu fiz com essa aqui E agora eu vou colar aqui em cima Ok? Ok Agora eu vou ajeitar Os babados E as imperfeições Tudo direitinho Daqui a ferramenta E aí eu vou, ó Ajeitando o babado Essa massa aqui tá mais durinha Olha como é que é Melhor da gente trabalhar E deixar o babado mais bonito Então tá mais durinha E agora eu vou organizar Aqui pra grudar Vou colocar a mãozinha Ok? Ó Pode puxando e colando No corpinho Tá vendo? Ó Agora eu ajeito E ajeito o babado Tudo perfeito Olha que gracinha Vou levantar aqui um pouquinho Pra vocês Sai de cima Voltando O importante é que não aconteça Nada de errado, né gente? Aí eu abri outra faixinha Ó Medir aqui Certinho 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 Tá vendo? Medir a sombra Num pedacinho Você mede certinho A brujinha Porta grande É melhor que sobe lá atrás Pra você cortar Do que a montar Então você corta grande Coloca aqui, ó Tá vendo? Bota aqui pra trás Uma parte E aí você Ajeita aqui Aparecer a emenda Ajeita direitinho Fica perfeito E aí você Ajeita aqui toda a volta E fica assim Olha que gracinha Tá? Ajeita mesmo Bastante Ó Vou pegar a massa No mais Não vou abrir Vou abrir Só pra fazer um setinho Fica muito legal Porque antes vocês Botar a fita Tá? Você deixa ela secar Um pouquinho E depois bota uma fita Fica muito bonito Fica mesmo De setinho Ó Ó Ó Piano fez o setinho Eu vou colocar aqui Ó 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 o laço do meio o laço do meio é grande, ele é bonito para botar assim mesmo, botar atrás tiro, olha que bonito ele é bem bonito né, vou colar aqui atrás vou pegar aqui na faixa, batir o meio pode até afinar mais se quiser, vou afinar aqui um pouquinho vou colocar aqui, botar para trás e botar o excesso botar aqui, botar para trás e botar o excesso aqui atrás vou emendar, vou descer a emenda né, aqui atrás aqui na frente vou deixar assim mesmo e vou fazer dois botãozinhos faço duas bolinhas pequenas, coloco um aqui, coloco um aqui e vou furar o botãozinho agora a gente vai fazer os braços e a cabeça, ok? vamos lá, pela cabeça a gente vai pegar 36 gramas com uma bolinha de 40 e 6 não, não, uma bolinha de 40, bolinha número 40 com... esqueci meninas 36 gramas 36 gramas com uma bolinha de 40 36 gramas com uma bolinha de 40 vamos lá, colocamos aqui vamos fazer cobrindo toda a bola a bola ficou aqui em cima e aqui ficou a massa né então agora nós vamos analisar puxo o excesso para cima corto esse excesso aqui ó vai aparecer a bola, tá vendo? aí eu vou o tempo direitinho de novo agora e o excesso saindo agora ó, eu aviso aviso, não precisa avisar para o decareca para botar o cabelo né o importante mais é o lado aqui ó, rebando embaixo, tá vendo? e aí eu vou fazer vindo os olhos aí a minha mão tá colando vou passar aqui no cremezinho da loja já tá de certeza dado né? já tá acabando ó é ótimo pra não colar e aí eu vou ó a bateria dos olhos, pronto, melhorou tava grudando e aí eu faço ela direitinho e aí eu vou cortar um pouquinho esse excesso de massa, tá? e aí eu cortei um pouquinho esse excesso de massa, tá? e aí eu vou puxar o pescoço aí eu corto redondo aí ó, a mesa direitinho né? ó, tá? a gente, o nariz ó tá vendo? eu corto aqui ó eu corto aqui ó o narizinho e aí eu aliso pra ficar redondinho o narizinho eu tiro as barras direitinho na bochecha aqui da boquinha que eu vou fazer aqui abriço o narizinho pra ficar bem redondinho tá bom? narizinho, narizinho olha, tá gente? esse pessoal começa muito, né? é do outro lado de dia mesma coisa de noite mesma coisa eu não tenho sossego pra gravar ai meu Deus, né? olha aí você pega aqui ó faz os nikes com a ferramenta você vai trazer a boquinha ó essa ferramenta igual legal puxa aqui um pouquinho afura puxa pra cima um pouquinho pra cima um pouquinho pra baixo e pro lado mas assim ficou perfeição sempre avisando aí eu vou pegar o boladinho eu vou fazer os lábios de cima e vou fazer os lábios de baixo e dou um furinho aqui dou um furinho aqui e puxa aqui ó os lábios de baixo tá vendo? ó ó pego aqui o boleador me algar, ó de um canto da boca até o outro tá vendo? Aí ficou assim, olha, gente Gente, hoje eles estão falando mais do que o necessário Então, gritando É berrônico gritando Meu Deus do céu Aí eu vou pegar uns olhinhos Tá? Pode ser olhos M Qualquer um que você tiver Aí eu colo Os olhinhos Tá? Vem usar olhinho Que não é resinado Que eu estou usando Depois você passa um esmaltezinho Colou em cima Que fica brilhoso E ele não perde a cor O brilho, tá? Vou pegar os dois olhinhos Muito bonitinho Aí, gente Ai, que lindo Vou deixar ele dar uma ressecada aqui Rapidinho Pra gente Desenhar aí E aí, por isso nós vamos fazer Um Bracinho, tá bom? Então, vamos pegar aqui A taça Esse bicho ficou um pouquinho maior Mas com essa, realmente Demora mais pra fazer, né, gente? Então, um pouquinho maior Mas Fica muito legal, quer ver? Agora eu pego a massa Vou fazer o bracinho Vou pesar pra vocês, tá? Deixa eu só tirar a medida aqui Porque eu não faço com balança Tudo meu é molhinho Eu só faço com balança Quando eu vou ensinar pra vocês Então, primeiro eu faço Depois eu peso Entendeu? Deixa eu ver se esse é bom Vou tirar mais um pouquinho Não pode ser muito fino Porque depois ele Diminui de tamanho, né? Aí fica Trabalho Vou pesar pra vocês Eu sou só Vou completar aqui O outro bracinho Então, ele tem Cada bracinho tem 10 gramas 10 gramas E 7 centímetros Ok? 10 gramas e 7 centímetros Mãozinha Cotovelo Mãozinha Cotovelo Tirou um pouquinho Ajeita aqui Dá um pedãozinho na mão Faz aqui, ó Dedinho E agora Os dedinhos daqui Você nem cortar E aí você faz a fofurice Vai fazer assim Com as duas mãozinhas Vamos pegar Dois palitinhos Colocar uma bolinha De cada lado Vai colocar na posição Que você quer Então, você vai Colocar um de cada lado Olha Tá vendo? É assim, gente Eu tô ensinando vocês Como secar Do jeito que vocês se querem Vou passar cola Colar um de cada lado Se quiserem Pode botar um palitinho E aí eu vou, ó Prender aqui E prender aqui Eu quero ficar nessa posição Depois que secar Eu vou botar Passarinhos ali na mão dela Tá? Nessa posição que eu quero E assim você coloca na posição Tá vendo? Com as duas bolinhas pra secar Aí você coloca no ventilador Pra dar mais uma agilidade, né? Ó Vai ser logo Como vocês colocam pra secar Aí a cabecinha Que nós fizemos Nós vamos fazer os cílios Lembrando Ah, essa caneta Vende na minha loja Tá, gente? Vocês que sempre perguntam Sobre a minha caneta Vende na loja Então vocês fazem os cílios Outra coisa muito importante Tem que deixar ressecar um pouquinho Pra depois pintar Eu tô pintando com a massa molhada Mas corre um risco De manchar Então é bom você botar Uns 10 minutinhos no ventilador Pra depois você Fazer os cílios, tá bom? Ó, que legal Tá? E aí Você vai pintar Vai fazer o blanche E pintar a boquinha Ok Eu prefiro pintar com palitinho E aí Você pinta A boquinha dela Você pinta com tinta rosa, tá? Porque a minha não tá aqui no cimento Então eu tô pintando vermelhinha Mas depois eu faço rosa por cima Tá vendo? E agora Você vai passar o blush também Porque é bom passar também Quando tá mais cinto Mas eu vou tentar passar agora, tá? Ó Passo o blush assim Agora que não mocha Porque ainda mocha Tá toda vez cinto Então com cuidado A gente chega lá Depois eu realço mais Porque Agora a massa tá meio molhada Então eu só tô mostrando a vocês, tá bom? E agora a gente vai mudar um furinho Meu Deus, gente Como que esse pessoal fala? Tá estragando meu vídeo Mas agora eu já comecei a gravar Como até o final, né? E vale a pena vocês verem Essa bonequinha pronta, né? Ó Furei embaixo Vamos passar com ela E agora eu vou produzir a minha cabeça Olha que coisa mais linda E agora nós vamos botar As orelhinhas Duas bolinhas pequenas Para as orelhas Duas bolinhas pequenas Olha que legal Né? E aí com a ferramenta Eu vou Dar um furinho em cada lado da orelha E aí com a orelha Olha que gracinha Né? Fofa, né? Agora nós vamos fazer o cabelo Eu vou pegar um marrom escuro Vocês podem ver Uma cor que vocês quiserem Vamos fazer o cabelo Cabelo simples, sim Vou ensinar uma forma Para vocês bem simples Olha Abre a massa marrom Tá vendo? A massa marrom Grossinha Corte o círculo Grande É melhor sobrar do que faltar Tá vendo? Eu cortei o círculo Pode até usar o corteiro redondo Coloco aqui ó Na frente Puxo Coloco por trás da orelha Puxo aqui Cobrindo certinho os lados Olha que belo Certinho os lados Aí eu vou ó Tiro o excesso aqui atrás E aí o alívio Vendo a alívio aqui atrás Na frente ficou perfeito Aí você vai Ajeita Tá vendo? Ajeita Perfeito Agora eu vou partir no meio E vou fazer As Ué, cadê? Ah, tá Vou ó Parto aqui no meio O cabelo E aí eu vou fazer as marcações Pro lado Porque eu vou botar a Maria Chiquinha nela Olha que gracinha Ó Tá vendo? Toda bonitinha Depois você pode botar Numa caixinha No porta-retrato No topo de um rolo Entendeu? Porque ela vai secar Ela vai ficar no tamanho dela Ó Pode botar onde quiser É gente, vocês me desculpem mesmo Eu vou tentar com a música Tirar o fundo desse vídeo Que geralmente é Esse falatório Eu comecei a gravar Nem sabia que ia ter esse falatório hoje Do outro lado do mundo Mas as pessoas não têm noção Eles sabem que eu gravo aqui Mas não têm noção Pronto Agora eu vou pegar aqui E vou fazer Uns rolinhos É Uns rolinhos Aí ó Me enrola aqui Um pedacinho aqui embaixo De todos Tá? Enrola tudo Enrola tudo As pontinhas Eu vou cortar do tamanho que eu quero Tô botando um em cima do outro Vou botar três E corto do tamanho que eu quero Tá vendo? Três Aí eu vou colar aqui Um jeito E corto Pronto Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro Ó Dois Três E corto do tamanho que eu quero Entendeu? E aí eu grudo do outro lado Olha que gracinha Gente Tá vendo? Super rápido e prático Sem os tempos Já tá nesse patrimônio Um pouco mesmo Porque Não tem como, né gente? Agora eu vou fazer Dois Três 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 Vou fazer Desse modelo aqui Agora Rápido e prático Esse molde lá Sim Tchau Tchau